Salve, salve rapaziada, sendo bem-vindos a mais um vídeo do Lucão E hoje galerinha do meu canal, nós vamos jogar eu mais um inscrito contra 4 noobs no Istanbul Guys Basicamente 2 contra 4, nós vamos ver se a gente consegue ganhar aí contra 4 noobs Provavelmente o inscrito que jogar comigo vai ser pro player, então a gente vai amassar os caras rapaziada Deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho Ah Lucão, eu quero jogar com você, vou te ensinar agora rapaziada Primeiramente você vai entrar no Istanbul Guys aqui, vai vir na lojinha né rapaziada Vindo na lojinha, no final dela, vai ter aqui ó, apoie um criador Você escreve o meu nome ó, Lucão, e clica em apoiar Aí quando a sua lojinha ficar assim, o link aí na descrição é do Discord Que você pode entrar lá e tentar jogar comigo né, que eu grito o código lá Aí quem conseguir entrar entrou, entendeu? Mas enfim, vamos que vamos, bora pro vídeo Bora que bora rapaziada, botei os 3 Istanbul Guys ó Botei os 3 Block Dash né Botei esse aqui, o Block Dash remasterizado e o lendário né Vamos, mas acho que eu vou tirar esse aqui, já não gostei Tá, deixa eu escolher meu time, meu time vai ser eu e o Napzinho rapaziada Porque ele tá com a skin igual a minha E eu tô com a minha skin aqui que é super forte né rapaziada Igual eu também, super forte eu sou galera Lembra que esse mapa aqui rapaziada é ruim pra trocação de soco Porque pra dar bombada você tem que dar dash E quando vem vento, como é que você vai dar bombada no cara? Porque se você dá a dash no vento, você vai morrer Beleza, joga pra lá, joga pra cá Aqui eu vou tomar ó Tá vendo, o vento é roubado rapaziada, o vento é roubado, não dá não Bora rapaziada, agora sim, aquele lá não contou, tá bom? Zero a zero rapaziada, aquele mapa lá não contou Aqui vai ser eu e o Teus, vamos, Teus não, o Zeus né O Zeus, o Zeus, o Zeus O Zeus Beleza, Zeus, eu e tu contra quatro mano Eu e tu contra quatro no noobes, a gente vai ganhar mano Nós somos os melhores Nós somos os melhores Toma, ó, chinelada bombado Ah, achei que você ia dar um bombadão nele ali Toma, beleza Hum, vou morrer Vou nada Vou nada Chinelada Não, 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 vamos me combar Olé Toma Beleza, te dei cover Ai, tomei um Beleza, saí daqui do combamento Ai, ai Vou tentar combar aquele dali que você socou Ai, não deu certo Quase morri Ai, eu vou ganhar Toma Chinelada em dois Essa foi a chinelada de mãe, né rapaziada Aquela chinelada de mãe Eita misericórdia O cara veio lá de cima, nem me dá onde Toma, Teus Mas não vai dar pra matar ele não Vou fazer burla aqui, Teus Toma, Teus Ai, eu saia de lá bagaçando ele Mano, o Teus tá na minha maldade, velho O Teus tá na minha maldade Toma Toma Opa, vai pra lá Vai pra cá Que eu jogo pra lá Aí finge que eu vou pra lá e jogo pra cá Olé Toma, Jean Ai, Jean, cagão Ele não é cagão não, menino Ó, toma Chinelada Chinelusco Eita, tomei Jean Uh Ih, Jean, e agora, Jean? E agora, Jean? Aqui eu vou ficar pra te atrapalhar Ah Trolei Zeus, um V1 Situation Um V1 Situation Ah, não Varou? Hum, já era NDK, tu sabe? Toma Vai, vai, Teus Vai, vai, vai Mano, o Teus é muito bom Ele tá lá, ele tá lá Não, tá não Ele tá em cima ali Vai, Teus, é agora Hum Hum Varou Boa Tá, beleza Deixa eu, deixa eu ter lá o Jean Que eu vou tentar jogar a zica nele A zica reversa do Jean, tu nunca ganhou o X na sua vida, Jean Papo reto, Jean Se bem que o Jean Hoje em dia ele tá bem ruimzinho, né Mas ele me matou ali do jeito muito legal, galera Não, ele não me matou, né Eu que se matei Eu pensei assim comigo Ah Vou se matar com o Jean, né Ah, errei ele Passei direto Que nem um bobo alegre Outro negócio ali pra quebrar Beleza Beleza Ó, olé Olé Opa E aí, véi Beleza Pessoal Hoje a gente vai jogar contra quatro noobs no StumbleGuys E será que a gente vai ganhar? Hum É óbvio que sim Porque nós somos muitos bons Muitos bons Muito Tapos Tapos Ih 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 Soquinho Ai, achei que ele ia dar um soquinho e blau Agora Ah, errei Ah, passei direto Agora ferrou Agora ferrou Finge que vai Finge que vai e volta Aí Oh Não Tá Beleza Beleza Uh Tá, os dois errou Beleza Pessoal Mano, que x1 feio, véi Ninguém mata ninguém Mas tá todo mundo tentando matar o outro Mas ninguém consegue matar Porque um é bom e o outro é bom Olha lá Soco, soco Bate, bate Soco, soco Vira, vira Soco, bate, soco Vira Quem gostava dessa brincadeira, rapaziada? É assim, ó Soco, soco Não Ih, já comecei errado Soco, soco Bate, bate Soco, soco Mano, eu não sei Soco, soco Bate, bate Bate, soco Soco Vira, vira Soco Bate Soco Vira Soco Bate Vira Só que isso aí é você fazendo com o seu amiguinho, entendeu? Caso duas mãos assim, ó Soco, soco Bate, bate Soco, soco Vira, vira Soco, bate Vai Nossa, o Zeus é muito cagão, rapaziada Mano, que x1 vai paia, velho Ô, alguém faz uma coisa mirabolante aí, rapaziada Alguém vai com vontade? Tá todo mundo dando a vida aí pra tentar ganhar a primeira partida Toma aí, ó É isso, é isso Engole um outro Um engolindo o outro, dando soco Isso Vai, vai, vai Olha aí, ó Olha aí, ó Toma, Jean Fez burla Pegou, olha aí, ó Agora vai nele Vai nele, Zeus Vai nele, Zeus Pega Vai tomar Boa Fez burla Fez burla, de boa Fez burla, de boa É isso Bom, agora Ah, achei que você ia dar um soquinho Ih Perdeu pro Jean Jean Bora, rapaziada Let's go Eu e o Napizinho Porque aquela lá, a primeira não tá valendo, rapaziada Aquele mapa ali é merda Se quiser até Eu pedi pro editor aí cortar aquele primeiro mapa Aí vocês não vão entender nada, né? Aí não sei se corta ou não corta Também não sei Agora ferrou, galera Agora ferrou Mas caso ele tenha cortado, rapaziada O que acontece? Eu botei o mapa do Bob Esponja aí Pra ver se ia ser bom Mas não gostei não Aí eu desisti Por favor, não me comba Por favor, não me comba Não me comba Me ajuda aqui, ó Cabeça de cogumelo Amassado Toma Eita, vai ser amassado agora, Napizinho Soquinho Soquinho Boa, Napizinho 2v1, 2v1 Instruation E Lau Ai, se pega no cocoroco Você já me deixa louco Toma Pisou na cabeça, empurrou Hum, morreu Hum, morreu Eu senti, eu senti Eu senti, velho Eu senti, galera Eu senti ele morrendo Bora, eu e o... Lalalalalalalala MTS Cabeça de GPS Toma Eita, MTS Matei já o MTS, galera Matei não Toma Chineleixons Ó, The Cover Não dei não Toma Pô, mas eu sou muito azarado também, mano Na moral, velho Eu não consigo, velho Eu não consigo Tá, a próxima Depois dessa eu vou jogar super ultra mega focado Mas essa aqui foi muito nada a ver, rapaziada Eu pulei ali pra me sair do soco de um Saí e mentei na chinela do outro Pô, chinela e espatuleta é muito roubada, rapaziada Papo reto, mano O negócio pega mó longe, velho O negócio é via bluetooth Mó longe Papo reto Parece que o cara estica É o quê? É o Luffy do chapéu de palha? Olha como é que é Não vale isso aí, não, rapaziada Nossa senhora Hum, tomou Ai, vai tomar Hum, não tomou não Olha isso, mano Olha isso É só com via bluetooth, cara É via bluetooth Ele saiu vivo Ele é a lenda do lenda Vai, Bolsonaro Vai Sai daí Não Ah, velho É impossível, galera Ah, depois Essa aqui eu vou ganhar Papo reto Ele não vai, não Ah, eu escolhi o come um Mas ele tá com a skin tão feia, rapaziada Que eu não vou escolher mais, não Eu vou de estoi Estoi louco Estoi muito louco Mano, eu quero dar aquele bombado Que eu dou aqui Tipo assim Quando eu tô no desafio do seu mestre mandou Aí o cara não faz a burn, entendeu Aí eu vou lá e dou um bombado no cara Que é muito forte, rapaziada Mas aqui eu não consigo, cara Quando é pra fazer Eu não faço, né Mas de boa Olha lá, mano A chinela Rapaziada, depois desse partido Eu vou tirar a chinela, velho Quem não tiver chinela Também vai jogar sem nada Papo reto, rapaziada Não tem condição, não Mano, vocês viram a distância, velho Ou então Ou então Eu vou botar pra Quer dizer, não sei, né Eu vou perguntar aqui pra Opa, passou direto Eu vou perguntar aqui pra rapaziada Se tem Tipo assim Se a pessoa equipar o chinelo Nível 1 Toma É Ela fica com o chinelo normal, né Esse aqui não vai tão longe, galera Toma Olha lá O meu chinelo O meu chinelo não vai longe Que nem dos caras, assim, rapaziada Como é que pode? Calma 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 Olha lá Ah, não Vai longe sim É que eu sou ruim mesmo Toma Toma Ai, ele passou Oxe, eu estou aí Oxe, eu estou aí Ah, achei que o meu time já tinha morrido, velho Vamo, estou aí Vagaça ele Toma Agora x1 eu estou Calma, estou aí Calma, calma Valendo 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 Toma Finge que vai e volta Finge que vai e volta Vai, vou te salvar aqui, ó Toma Salvei 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 chons Eu rebolei Chons, chons Toma Não, vamos passar aqui De boa Vamos passar de boa Deixa pra próxima Eu aprendi a fazer essa burra, tá rapaziada Eu só não fiz aqui agora porque não teve velocidade Não sei o MTS MTS, cabeça de basquete Rapaziada, o que acontece? Pra ficar justo É porque tem umas pessoas que tem a espátula Espátula, né E não tem soco, entendeu Então pra ficar justo Como essa espátula está muito roubada Aí vai uma partida com espátula E outra sem espátula, entendeu Porque é o justo, rapaziada Na moral, a espátula é muito roubada O negócio é soco via bluetooth E eu não sei fazer Toma E empurrei Ai, empurrei pro lado errado Empurrei pro lado errado Fora que Não, MTS Quando eu olhei, velho Quando eu olhei, eu pensei Ah, vou lá dar cover Só que o bichinho tomou um soco tão forte E o pior que nem foi Ai Tô vivo Pior que nem foi forte, entendeu Nem foi aquele Nossa, que bombaio Só que aí O boneco do bichinho Foi muito pra longe Toma Toma, tô vivo Toma Bate no ovo ali Na skin do ovo, né É um ovo de dinossauro Dinosauro Nossa, tem um vídeo muito bom, velho A mulher lá ensinando as crianças a falar inglês, né Let's repeat Ai, as crianças tinham que falar Dinosaur, né Que era um dinossauro Ai, o namorado da mina que tava trabalhando Ele falou Dinosaur Ai, a mina ficou rindo Ah, Pedro Tá de sacanagem, né E sobe pra cima Alguém vai morrer lá atrás Nossa, ainda bem Ainda bem Eu ia bater no espinho ali E pular pra cima, velho É um belente Malay Eu, Jean Vamos, Jean Cabeça de maçã Eu e tu Focadinho Grudadinho Eu e tu, mano Eu e tu Grudadinho Um coladinho no outro, velho Mas cuidado pra não socar um outro, né Se bem que eu teria que falar isso pra mim Porque eu que geralmente soco os outros Do meu time, né Vamos, vamos Não, não Não gasta soco Ó, ó Vou gastar Isso, gasta o pado a curva Ó, lá, matei um Vamos que vamos, Jean Jean, me joguei pra trás, Jean Mas você vem sem querer, Jean Ô, Jean, me matei, Jean Não, Jean Ô, Jean Eu fui da dash pra trás Por isso que tinha um cara na minha frente, rapaziada Provavelmente ele ia me dar um soco, entendeu Aí eu falei Ah, vou pular pra trás Que aí eu depois eu vou pra frente Aí eu pulei pra trás Cai no void Ah, o Jean merece outra chance, rapaziada Pra por resto Eu trollei com o Jeanzinho Eu e o Sede Vamos, Sede Vamos, Sede Tu tem soco, Sede? Beleza, ele tem Mano, meu boneco tá bugadaço, velho Ei Toma, valeu por não me matar, MTS Humilde, humilde Não sei se foi intencional ou não Mas foi humilde, obrigado Ele nem tentou, entendeu Agora eu perco Opa, dentro do que ele Ai, ai, ai Ai, ai, ai Beleza, vamos pra cá Ô, você combate Tá, preula Tá forte, amigo Tá fazendo academia? Como é que é? Tá fazendo academia Ô, estou Ai, se pega Vamos morrer, vai Ô, Nobru Nobru Beleza Beleza Belezinha Toma De novo eu não botei espátula, cara Eu tô esquecendo de botar espátula, rapaziada Tá, vamos pra cá Ah, aqui é de boa pros caras Ai Iau Vamos por aqui, ó É Vamos Vamos no caminho perplexo do Perplexons Perplexations Toma Ei Não, não, não Humildade 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 É seus problemas Toma Cai, 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 misera Cai, misera Aí fica 1v1 Situation Ih, 2v1 Situation Opa, estou e errou Toma Morre Aí Ah, aqui eu perdi, galera Toma Toma Agora eu perdi Perdi nada Ih, perdi sim Ô, perdi nada Eita, eu buguei ele Eu buguei ele Ih, hi, hi, hi Ih Não Acha que ele tinha morrido Ele voltou Como, velho Como ele voltou Cara de burrinho Toma 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 Pega ele, Napisinho Pega Matei um já Ah não, ele fez burla ali Opa, morreu Morreu porque o Napisinho deu cover Toma Matei ali Se pá, Napisinho Solta cover Boa, Napisinho Nós tá quebrando, Napisinho Nós tá quebrando, Napisinho Aqui, ó Comecei Comecei, Napisinho Uh, tá Beleza 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 Bora, Napisinho Que nem torneio, Napisinho Um dá um Um bocadinho assim, ó E o outro vai lá e combo, ó Isso, cuidado atrás agora É isso, moleque Agora você começa aí pra nós Vai Começa aí Beleza Beleza Ó Te levantei Te levantei Tô sem soco agora Calma, calma Vou esperar seu soco voltar Vou esperar seu soco voltar Calma, ó Agora toma Toma É, torneio Vai, faz a burla Boa, moleque Finge que vai e vota Finge que vai e vota Toma E toma Olé Eita, eita Ah, Napisinho morreu Mais uma vitória pro meu time Bora, rapaziada Agora ferrou Porque só tem cara Ah, é a segunda chance do Jean lá Que eu falei que ia dar Vamos, Jean Vamos, Jean Ó, já dei cover aqui, Jean Mas tu tomou também, tá ligado? Mas não foi meu que você tomou Você tomou de outro O Jean morreu já Que era dali foi só por um acaso, tá, rapaziada? Eu e o... NC, tem soco, NC? Ô, espátula? Alguma coisa? Tem Tá, beleza Eu e tu, irmão Toma Já bagacei um aqui, ó E não morreu ninguém Mano, eu dei um soco Paz de esquerda Aí o cara da direita tomou também Como é que pode? Tem um monte de cara ali, meu time Toma Matei um Matei não Ai, velho Ah, não Ah, não Cocô de pomba Pega ele Nossa, falei cocô de pomba Hoje eu fui jogar bola, rapaziada Um monte de fã meu me reconheceu Até aí tudo bem Então muito obrigado, meus fãs lá Eu tava de próximo, né? De próximo, as ideias? É, era minha vez de esperar, né? Eu joguei meu tempo lá Aí eu fui substituído Pra entrar alguém no meu lugar Aí nessa que eu fiquei paradinho lá Ô, amassei Amassado Nessa que eu fiquei paradinho lá Do nada eu senti Tipo um tapa no meu braço E ficou quente o meu braço Eu olhei um cocôzão de pombo, moleque Eu fui cagado, galera Eu fui cagado Aí todo mundo ficou olhando pra mim Eu saí correndo E achei um bebedouro Aí eu Aí eu me limpei no bebedouro Bora, rapaziada Eu e o Jean Mano, eu não vou desistir de ganhar uma partida com o Jean, rapaziada Toda partida do Jean A gente morre em dois segundos, velho Olha lá Já morri Morri não Tá, morri não Toma Como é que não pegou? Olha lá Morri, velho Mano, não vou dar É o Jean que me zica, rapaziada Eu boto o Jean no meu time e acontece todas as merdas do mundo, cara Quando não é com ele, é comigo Olha lá Olha lá Olha lá Nós não dura cinco segundos, velho Nós dura Vamos, vamos, Jean Vamos, Jean Bora Mata pelo menos um Porque aí eu penso Ah, beleza, galera O Jean é bom Mas tipo assim, ele é bom Só que a gente não consegue jogar junto, rapaziada É que no napizinho Olha lá 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 Pararam Pam, pam, pam Eu e o MTS também já deu um monte de chance Nós nunca ganha junto Tá Eu e o Calvo Vamos ver O Calvo tem soco? Vamos Mostra soco aí, Calvo Tá, ele tem soco Calma aí, galera Aê Nossa Ai, não matei Ah, mano Se o Calvo tivesse esperto Ele teria dado cover ali, velho Cover não Ele teria dado block no cara Blá, blá, blá Nossa senhora O Stoy contra eu Nossa, ele é o melhor do mundo No meu time parece uma batata jogando É, é Falei, tô leve Mas eu também pedi pra tomar, rapaziada Eu encostei Eu encostei na parede, mano Não pode encostar na parede, Lucão Coisa básica do jogo Ainda mais contra quatro Tá maluco? Encostou na parede, já era, filho Do nada Toma Bombadancho Bombardeio Eita, Calvo Passou direto Mas eu confio Tá de boa Você não morreu ainda não Não morreu ainda não Tá de boa Tá de boa É isso agora Ah, mas aí você tem que tentar bater em alguém, né Varou Bora que bora, rapaziada Eu e o Come um Come um Olha lá Ele tirou a skin feia Agora vai dar certo Agora vai dar certo Eita, já tomei um sabugueso Toma Empurra Ai, nossa Joguei benzão, mano Toma, de novo Olha ele, come um Pega ele Toma Ai, ainda bem que o Stewie gastou o suco errado, velho Senão eu já teria morrido, velho Não, velho Opa aí, velho Toma, chinelada Em três caras ao mesmo tempo Eu sou incrível Aqui é que nem chinelo de mãe, filho O negócio Toma 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 Mano, é saideira, mano Pra finalizar Ai, deu no meu time Mas tô de boa Tamo vivo Tamo vivo é o que importa, velho Ah Passei direto Cabeça direto Não, não, não Ai, ai Errei Errei Agora Alguém vai pular aqui, ó Toma Pega no dente Vou morrer Vou nada Vou nada Vou nada Ei Ei Ai Oh, oh Oh, oh, bro Hey, bro What the fuck, bro What the fuck, Harry Bro Ah Nossa, ainda bem que o MTS é cego Ai, obrigado, MTS Tamo Mano, meu boneco não pula, velho Esse story aqui vai tomar Vai tomar Nossa, soco duplo Morri Mandei soco duplo Matei dois num soco só E o MTS se matou e nós ganhou Nosso time é incrível Mais uma vitória, rapaziada Eu falei, mano Hoje eu tô pro play, rapaziada Que soco foi esse? Meu Deus Deixa o like E tamo junto Até o próximo vídeo